Já pensou você ter a oportunidade de chegar na melhor idade com saúde e disposição? É o que fazem os atletas que fazem parte dos times da FECOP em Cornelio Procópio. Vôlei, basquete, handball adaptados para a melhor idade. Aqui na quadra, Pedro Mariucci, aqui na Vila Independência, hoje eles praticam o vôlei. No entanto, há muitos outros esportes que essa galera pratica e também sagram vitoriosos, não só na competição, mas na vida. Afinal, vamos entender um pouquinho do mundo dos esportes adaptados aqui com essa galera que está treinando bastante. E o Leandro Rocha faz parte da FECOP e é um dos professores que cuidam dos times do esporte adaptado, ou melhor, esporte facilitado para a melhor idade. As regras do vôleibol comum, porém, com algumas adaptações, algumas facilidades a mais para a pessoa acima dos 60 anos poder jogar. E pessoas que nunca tiveram uma vivência com o esporte, a gente consegue facilitar o esporte para quem nunca teve uma vivência lá atrás conseguir hoje em dia participar com a gente. Não tem limite de idade. Pode pessoas acima dos 40 anos participar com a gente, quanto as pessoas mais velhas, igual a gente tem aqui a Dona Ivone e a Dona Rosinha, já com 90 anos, que ainda participam e vão para jogos com a gente. Tá certo. Olha, para treinar, a pessoa que está nos acompanhando e tem ali uma vontade de voltar para o esporte, ou iniciar no esporte agora com a idade mais avançada, qual os horários de treino aqui na quadra do Pedro Mariucci? Os horários de treino são de segunda, quarta e sexta, a partir das duas às quatro da tarde. Na segunda e sexta a gente começa um pouco mais cedo, porque a gente tem o handball e o basquete que a gente pratica com eles também. E a Dona Ivone tem 84 anos. Como é que é fazer o esporte para a senhora? Olha, é uma saúde para a gente, tá? É mesmo. Eu falo de coração mesmo, porque eu nunca largo desse jogo. Enquanto Deus me dá vida, eu estou aqui na quadra. E para você que pensava que a Dona Ivone já estava com a idade avançada, estou aqui com a Rosinha. Ela tem só 90 aninhos e vai falar para a gente do que é este esporte adaptado na vida da senhora. Nossa, é muito bom, minha filha. Eu gostei muito, sabe? A parte que eu vivi, sabe? Mas quanto tempo que a senhora está praticando? Faz 24 anos. Ontem mais, nossa, diverte a gente, vai de ginástica, a gente joga e está arrivada. E as atletas Cleusa e Dora, vão falar um pouco para a gente o que é o esporte na vida delas, Cleusa? Vocês conseguem, inclusive, fazer viagem representando o Cornelio Procópio e levando também o esporte, né? Sim, a gente consegue. A gente participa aqui, né, três vezes por semana no treino, nos treinos. E a gente participa de campeonatos em Guaratuba, inclusive agora em novembro, dia 8, dia 7, 8, nós vamos para lá. E participamos também de uma liga no estado de São Paulo, Tupã. Inclusive, semana passada, no domingo, nós vamos para Tupã. A gente vai jogar lá também, participa dessa liga. E na redondeza, a gente sempre está indo. Sempre que a gente consegue uma condução na prefeitura, que sempre eles nos ajudam, né, e a gente participa. Nós estamos, assim, em plena forma. Tá certo. E Dora, a gente vê o pessoal animado, mas fala a verdade, a equipe joga bem? Joga. É um incentivo, isso aqui tudo serve para incentivo psicológico, emocional. É uma beleza, sabe por quê? Muitas vezes a gente fica em casa deprimida, por falta de ter o que fazer. Aqui não, aqui a gente conversa, a gente tem um ambiente saudável, gostoso e uma disputa ferrenha. Tá certo. E a gente viu aqui hoje mesmo que os dois times, mesmo aqui no treino, é competição. É competição, com certeza. Muito competitivo. E vamos para ganhar em Guaratuba. Vamos ganhar. Se Deus quiser, nós vamos trazer pelo menos um troféu. Tá certo. Olha, e para as mulheres e homens que estão já, talvez, aposentados, já estão nessa menor idade, convida o pessoal para vir para cá. Olha, eu faço esse convite a todos que estão na terceira idade, que não percam essa oportunidade, que venham conosco, venham participar, porque é saudável, é motivado para a gente melhorar o nível, o aspecto físico em todos os sentidos. Meu marido, toda vez que eu ia viajar, ele não vinha. Eu convidava para vir treinar, ele não vinha. Não, não quero não. Aí, uma vez, ele cansou de ficar em casa sozinho, né, porque eu ia viajar, e ele deixava. Ah, começou a vir, agora ele é o primeiro a ficar pronto para vir. Ele adora. Nossa, foi a melhor coisa que aconteceu na vida dele. E o Air também é um dos atletas aqui, que praticam esportes adaptados aqui em Cornelio Procopio. Conta para a gente, como é que é estar no esporte e ter toda essa vitalidade que a gente vê aqui em cada jogador? É, eu comecei no esporte muito novo, né, e desde os 15 anos que eu jogo, já fazem 50 anos. E a gente, com o passar do tempo, tem as limitações físicas, e ainda existe a modalidade para quem tem mais de 60 anos, que é o esporte facilitado. E fica o convite para todos que quiserem praticar. Aqui é aberto, todas as pessoas podem comparecer, aprender. Não tem só ex-atletas aqui, tem gente que nunca praticou esporte, e que está aqui com o osso participando. E isso é saúde, é importante para todos. Tá certo, vai lá, bom jogo. Obrigado. Olha, é isso aí, gente. Olha, não tem idade para participar e ter uma vida saudável como tem esse pessoal. O esporte mudou a vida deles e pode mudar das pessoas que também estão em casa paradas. Seja jovem, seja adulto, ou seja, na melhor idade, ainda dá tempo de praticar. Com informação direta aqui da quadra do Pedro Mariussi, aqui na Vila Independência, Daniele Souza, para RCFM.